Alexandre XRE 300 Mais um vídeo do nosso passeio pela Paraíba No vídeo anterior conferimos ali um pouquinho da beleza da Praia Bela Olha que massa Estamos no mês de outubro e tem muita gente na praia Muita gente Já vim para o Conde na época de fevereiro eu acho E não tinha tanta gente assim não Mas o lugar é bonito viu? Tchau de bala Coisa boa viu? Você pegar a moto Pegar a estrada sem destino e sair conhecendo esses lugares maravilhosos aí Tchau 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 Vamos lá. O cara, sem sombra de dúvida, a XRE é uma das melhores motos para você fazer esse tipo de passeio. Ela traça a estradinha de Paralelé-Pípedo brincando. Eita, que visão, velho. A curvinha aqui, né? Se atentar a isso. Estou quase em 90 graus. E não tem placa. Sinalização. Acho que esse aqui é um dos rios que saem ali na praia. Eu estava falando no vídeo anterior. Show de bola! Tchau! 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 Vamos lá. 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 Aqui tem uma lombada que parece um leirão de macaxeira. O leirão de macaxeira é... É uma cova que se faz para plantar a macaxeira, depois cobre de terra, fica bem alto assim. Vamos lá. A usina ali, né? Vamos lá. 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 Passamos ali, né? Vamos lá. Vamos lá. Entra 69KV lá para a usina. Vamos lá. 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 Pronto. Agora, não sei. Vou desligar o vídeo aqui Que eu vou consultar o GPS Valeu, obrigado Até amanhã, no próximo vídeo